Música Um homem de grandes ideias Vossa certeza Mas não, por favor, levante Prazer em conhecer hoje, Michel E a Santa Maria, ela é minha irmã Minha mãe, é de cores Seu bebê, céu Graça e massa É, tem isso que toca Tem algo que já mexia, que ele diz Nossa Esse povo teve sinceras oportunidades que o barco fez Eu já havia dito isso antes Mas eu falo cheio como é Ver alguém que você ama, um contexto clássico E nós precisamos de você, você deseja Precisamos que Nossas Senhores sejam afim Ai, meu pai, meu senhor É só polícia se enfeinando Todo sonho na luz Eu vou te destacando É, meu pai, meu pai, meu pai É, meu pai, meu pai É, meu pai É, meu pai É, meu pai É, meu pai Príncipe Potter Você já ouviu esse livro? Ah, senhor Eu li na universidade Veja só Capítulo 2 A democracia Mas, Flora, o capítulo 2 Capítulo 2 Não li Eu tiro uma ideia E eu não vou decepcionar meu povo Sim, eu não vou decepcionar meu povo Sim, eu não vou decepcionar meu povo Não explicou, Tom O que faz com ele nesse lugar de anais? Sim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL